Eu vou para do 1550 e finalmente consegui o level máximo E a cada 100 levels eu vou pegar uma fruta mítica na roleta Então já assisti até o final pra descobrir todas as frutas que eu vou conseguir Pra começar eu preciso girar a roleta e assim mano eu consegui uma nova fruta mítica E girando a braba, vamos ver o que vai vir nessa roleta Ai cliquei véi, tomara que não venha um negócio ruim não Ai que negócio ruim, venha uma grafite logo pra gente upar Ah não, eu tô lascado, essa fruta pra upar mano vai ser complicado e difícil véi A fruta da gravidade não dá não É uma fruta rara, mas o pessoal não troca nem pelo McQuake direito E eu vou derrotar esses dois minions e aí eu vou liberar o X, a referência de gravidade Por enquanto eu só tô com um empurrão gravitacional E agora eu vou liberar mano, vou acabar com esse minion Faltou um de maestria Que isso véi, achava que eu ia conseguir Mas agora eu tenho E já toma essa nova skill, o X cara E eu tenho até outra O C que a gente taca logo um meteoro no cara Aqui fi, toma esse meteoro Ai xabal velho Nossa ele empurrou todo mundo pra muito longe Esse ataque é doideira Mas o V ali é o especial mesmo Dá muito dano, eu acho que dá até 20 kill nesses minions Tá, sobrou mais um Boa, toma essa rapaz Sobrou só o boss pra contar a história E eu vou tacar o Vzão Toma essa velho, é a chuva Eita que sobrou só mais um ataque Ai, então toma essa também Aqui Finalmente eu vou derrotar esse cara E eu consegui o Patek bastante Eu quero o chapéu dele Porém eu já tô na ilha da Hydra E meu amigo Eu vou começar a farmar aqui E eu tô rapidão graças a Mink Nossa, essa Mink V3 aqui é boladona Depois aqui de farmar até o level 1600 Eu vou trocar de fruta na roleta E finalmente eu vou tirar essa fruta da gravidade Que meu amigo, eu já tô ficando careca de tanto farmar com ela Da última vez eu tava com a fruta da gravidade Agora só tem as top Menos aquela control ali Das pelo menos míticas que tem Essa é a mais fraca E a gente ganhou uma Doge Eu vou despertar essa fruta Não vai ser nem um pouco fácil Mas eu quero muito, velho O poder dela, a Awakening E galera, já se inscreve aí no canal Porque a gente tá chegando nos 1 milhão de inscritos E daqui a pouco, velho A gente chega lá E vocês ajudam demais, mano Aí eu vou continuar gravando esses vídeos épicos E o bom é que a minha Doge tá masterizada Lá do segundo Cia, mano Ela tá no talo Eu é que vou começar a raid, cara Em busca aí de todas as Doges despertadas Fruta da massa, mano Tem que ser despertada, rapaz Eu tenho que tomar cuidado pra não morrer Aqui no Blox Roots Porque, meu amigo Se eu morrer, rapaz Eu vou ter que fazer uma raid de novo Então eu vou ficar aqui, ó Já escondidinho E também atacando só uns NPCs de longe Acabamos com uma ilha Agora é só correr Ai, cara Eu tô na água Sobrou só mais esse Minion aqui Praticamente Beleza, boa Cara, agora tem outro Ai, a gente tá quase despertando o Zezão E a minha Doge já vai ficar muito melhor, né, velho Depois que a gente pegar o Z Ai, tem mais alguns Minions, mano É a penúltima ilha A ilha 4, depois é a do Katakuri mesmo Bora chegar, cara A ilha tá bem ali Ai, ai Cai na água Beleza Vai, vai, vai Chegamos, cara Olha o boss Ai, não, vem O boss já pegou Cara, eu preciso fugir pras colinas urgentemente Eu vou deixar o boss pros caras de Buda, mano Porque é aqui Eu que não posso ficar, velho Enfrentando aquela coisa O bicho é muito forte E tem só ele Vamos vencer a primeira raid É, toma essa amassada aqui Cara, mais um, mais um, mais um Mais clique Beleza Ainda bem que tem a galera de Buda aqui Pra salvar a tropa, meu amigo Bora comprar a primeira skill Zezão Habilitado Ganha, nossa Muito título E eu tenho aqui a habilidade brava Jab de míssil Eu já vou comprar aqui também E o F Que a gente vira essa roscona aqui Titânica E esse é o X, fi Gasta 3 mil fragmentos Pra gente conseguir essa belezinha de ataque, cara Que funciona de dois modos Aqui, então, compramos a mais irada, na minha opinião O C da Dog, meu amigo Esse C é de respeito Esse merece até acertar aqui no meu amigo, cara Já toma esse ataquezão E o clique Que a gente usa muito pouco A não ser pra farmar, né, velho Porque contra um cara assim, de verdade É difícil de acertar Mas ele também é muito bom Ruim é o seu cooldown E o Barrage Que eu acabei de pegar Melhor skill, mano Não dá Olha isso, cara A gente destrói qualquer pessoa, velho Não, esse ataque é o melhor Pra nossa Dog, galera Despertada Nenhum inimigo vai tankar esse poder, cara Não dá, velho É muito dano Olha isso, velho Agora a gente destrói aqui o Farmas E essa é da única fruta mítica Que tem como despertar, né Bem que podia lançar outras Pode ser aí que a Dragon Dia lance o Despertar Porque no anime O Kaido tem o Despertar da Fruta E até mesmo a Leopard, mano Que também aparece no anime Despertada Cara, porra O Hancock tá resistente demais Eu tô tacando todos os covos E mesmo assim, você não vai a mimir, não Ai, a Buda podia ser uma fruta mítica, né, cara A fruta mítica mais forte seria Imagina se enxerga outras frutas despertadas Tipo, a KidZone Nossa, a Kitsune despertada Então, aí Já deixa, né Já vai ser a fruta, mano Suprema Aí, ó Vou lançar aqui esse parrigizão Agora Ai, o boss morreu Calma aí que eu tô com pouca vida Agora, agora Ai, cara Na moral Vou no modo rosquear Ai, atropelei o boss Que isso? Pé, agora eu tenho que pegar Mais uma fruta importante aqui Porque não é possível Ai, 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 ai Opa, passou quase a KidZone ali, velho A gente pegava ela Mas essa dinossauro também Aqui é uma belezinha, cara Fruta do T-Rex Ela tem aquele clique Muito OP E ela tá macerizada no máximo, né No último vídeo, cara A gente deixou ela também tunada Então dá pra ver Que o negócio aqui tá supremo E eu tenho que aumentar Meu medidor de fúria Eu tenho que rebocar Mais esse agora Aqui, ó Já tomou a clique E com essa fruta É muito mais forte Que a gente deixe Essas marcas transformadas Eu acho que essa daqui É até mesmo melhor Do que a do que pra farmar Porque seria como Se a gente tivesse uma buta, né Aqui, tem mais um NPC Ele já tá com a marca Caraca, velho Olha esse ataque Da mordidaça E se fosse outra fruta Seria impossível Da gente farmar aqui Porque, mano Esses caras Usam spin, galera E vocês não sabem Como isso é insuportável Eles começam a girar E a gente começa A subir pra cima também É, fi Mais um bão aqui Que eu tô com a do dinossauro O boss aqui, rapaz Acabou de spawnar É óbvio que eu vou arrebentar ele Eu tô também no level dele, mano 1750 Então é que eu queria O item dele também, mano Assim como ali O boss do início Esse daqui, tá, galera É uma habilidade especial De regeneração de vida Então a gente nunca mais Praticamente iria perder Pra um boss, velho A gente toda hora Regenera a vida E ela tem o melhor item Mas, né Pra dropar Assim é meio difícil, cara Eu queria Eu queria Mas, mano Vamos ver se dropa aqui Vamos lá Ó, clica, clica, clica Ai, não dropei, mano Eu tô com azar Pra dropar os itens aí Só o capacete aqui Que eu peguei lá Mas, homem Vamos falar com o aventureiro aqui E eu tenho que derrotar Vários tritões E essa raça é muito forte No anime de One Piece Tipo, é falado que ele tem 100 vezes a força de um humano Mano, isso daqui é coisa demais E tem muitas raças Muito mais fortes Do One Piece, mano O negócio tá ficando muito bom Mas é uma pena Que eu vou pegar outra fruta E é, vamos girando aqui Essa roleta Pra ver a belezinha Que eu consegui É a leopardo A fruta do Robloot Pegamos a fruta Meu amigo Do tigre O leopardo E já pode almoçar Que ela já tá aqui No bucho do papai Já lancei a transformação 1x em todos os ataques Essa também é muito forte, mano As zoanzas do Blox Estão ficando cada vez melhores Ai, sobrou mais um tritão, véi Reboca ele Opa, vai no rugido Eu tô do lado aqui da mansão, cara Vamos, vamos, vamos Pega Eita que eu tô pegando fogo ali Rapaz É a habilidade do C, né É doideira demais, mano Ai, esse aqui vai no rugido Ai, cara Ô, ele me prendeu E eu consigo usar essa habilidade Eu aqui transei de eu Poder da Mink Eita que é fruta zoan Versus a fruta zoan Esse cara tem aqui O poder da mamute, mano Mas eu tô aqui Com o modo leopardo E falando em poder despertado Pode ser que é uma fruta zoan ancestral Eu acho que eu nunca vi Uma despertada em um PC Só tem aí as zoans míticas Ou zoan normal Isso aqui, bora pra próxima Eu tenho mais poucas frutas míticas Pra conseguir Eu acho que nesse vídeo Eu vou pegar todas, galera E uma das que foi É a Spirit Vamos almoçar essa fruta E a Spirit Zona Meu amigo Essa daqui é a da Big Mom E eu não tenho ela masterizada Mas é agora que eu masterizo O terceiro C é perfeito Pra masterizar as frutas Cadê a NPC? Dá muita maestria E aí dá pra gente Spawnar também esses bichinhos aqui Que ajuda, né, velho Já conta com uma habilidade Essa é uma fruta paramécia E olha que eu acho Que é a paramécia A melhorzinha pra farmar Aqui no Blox Frutos Eu acho que não tem outra Aqui, ó, eu tenho nove espíritos acumulados Então dá pra eu tacar Um monte de bichinho aqui Pra me ajudar Sobrou só esse ali Já toma, velho Ó, ó, ó Mais espizão E eu tenho o C aqui Mais o V, galera É 350 de maestria É, vai dar um trabalhar Pegar essa próxima habilidade Porque 300 de maestria É tipo assim De boa de pegar Agora, 350 Aí já fica complicado E olha o C, galera O C a gente meio que Congela a pessoa É uma skill Que o pessoal usa bastante Pra PVP, velho E ela dá muito dano Né, fi? Agora, agora Ataca esses venerinhos aí As árvores E aí, gente Eu fui enfrentar o boss mais forte Pelo menos eu tô com uma paramécia Aqui de respeito Em 336 de maestria Eu acho que esse boss aqui Que vai me dar, galera O poder lendário Ele é rapidinho Mas graças a minha fruta ali, ó Que tem, tipo, essas vinhas Que soltam na árvore Eu consigo prender ele E eu não tomei nenhum dano até agora Tá de boas aça E o bicho saiu da jaula Se transformou, cara Agora Eu tenho que ficar É muito Vai muito de longe O boss do bonito aqui, velho Tem, tem muita vida, mano Mas eu tô acabando com ele Aqui, vai, vai Toma esse Zezão, velho Ai, farmei O bicho dá 100 mil de dinheiro Caraca Eu peguei o V A habilidade mais forte da sua Só ela dá uns 6 mil de dano Caraca, deu muito mais Eu acho que é porque acertou ali o outro NPC Mas tá bom Vamos agora ir lançando aqui tudo, velho Eu quero agora ir pra outra fruta Porque essa daqui eu já masterizei tudo Ai, já tá na hora de dizer adeus pra essa fruta Eu tô quase level 2000 25 levels sobrando, ó Eu vou girar mais uma vez O que pode vir aqui da roleta, velho? Tem que ser as braba Eu quero aqui, velho O além da... Ai, chegou Chegou Ai, não Ai, cara Peguei logo a contra É fruta do lau Eu vou demorar 500 anos pra upar com isso daqui Já vou começar atacando aqui as pedrinhas, né? Essas pedrinhas, inclusive, dão bastante dano E ali tem o Vzão O V é útil Porque todos os NPCs que tiverem na área do room Que, inclusive, acabam de ser desabilitada Vão ser pegos nesse ataque Então ela é, tipo assim, a melhor habilidade E o C, que é a faca eco Precisa de 150 de maestria Eu já tenho ela E aqui, o bom é que É só atacar um NPC, né, cara? Então essa habilidade não é boa também Assim tão... Só é forte pra PVP Porque é aqui pra farmar, meu amigo Eu tô nem conseguindo acertar os caras com as pedrinhas, velho Minhas pedrinhas tão parando Essa fruta aqui tá me dando um trabalhaço de farmar Essa não é, com certeza, uma mítica Eu diria que é uma fruta lendária Ah, mas agora que eu liberei o Vzão Ela é uma fruta mítica Com certeza Mas também eu precisei sofrer um pouquinho Porque pra pegar isso Eu tive que rebocar um trilhão de Minion Mas, ó, lancei o V Agora, galera, pega tudo que tiver em volta Olha o dano Nossa, cara, subiu ali Quanto de dano? 57 mil Caraca, velho Por que pegou todos os NPCs ao mesmo tempo? Aqui, de novo, mano Essa habilidade é mó satisfatória Você acerta todo mundo Rapaz, olha o dano O pior é que todos os NPCs aqui tomando esse dano Cai inimigo, velho Até do céu ali Aí, cara Vou finalizar essa missão Já toma aqui o C Faca Ai, eu errei, mano Errei a habilidade Agora eu tô lascado Só tenho as pedrinhas Ai, que não dá mais Já bora girar uma fruta Eu vou pegar outra fruta da roleta Tirar finalmente essa fruta Que eu não aguento mais farmar, cara Eu tô aqui há muitos anos Na moral Ia ver Opa Uma fruta do Balacubaco Essa é de respeito, fi Ai, cara Do verinho E as minhas frutas ali Tão acabando, mano Pelo menos a gente vai conseguir Todos os masterizados, galera Nesse vídeo É, rapaz Você vai ver todas as frutas Blocks Sendo 100% Tupadas As míticas Pelo menos Porque, cara Dos primeiros dias Não davam pra fazer isso E, ó Essa daqui É essa daqui Dá dano, hein A forma suprema Tá liberada Olha a transformação, mano Que a gente vira Um treco gigante Meu amigo De veneno, ó E também, ó Os venenos ficam, tipo Mais roxo pro vermelho, ó Essa forma É muito, mas muito Quebrada Cara, dá pra quê? A gente eliminar qualquer NPC E a gente tem uns ataques Tudo teleguiadão E nessa fruta aí É o Farmas Ninguém aqui sobrevive, velho É o poder do veneno Não tem como Só faltava ser logia No anime Parece que ela é logia Mas é real É que ninguém consegue Encostar no cara, mano Com o veneno Sem encostar, velho Você fica envenenado, né? Então ela se torna Muito, mas muito Quebrada E o pessoal Confunde ela Com o logia mesmo, mano Sendo que ela é uma paraméssia Igual a do Luffy Sabe? E aí eu morri aqui Mas pera O veneno funcionou Cara, Big Maw Aqui Eu tô no modo venenão, hein, mano Agora não tem como E acabou Meu modo veneno Eu não tô mais preparado Aqui tanto assim, não Agora eu tô lascado Fuja pras colinas E essa transformação da Venom Demora pra voltar Não é igual as outras Tipo da Dragon, galera Se a gente toma dano A transformação regenera ali, velho Essa não Essa tem que esperar, velho Até voltar totalmente Mas o homem tá de volta Olha a transformação chegando Caraca Agora não tem como Agora, meu amigo A Big Maw Vai amimir rapidinho Nossa Eu já usei metade Da transformação aqui, cara Eu só gastei uns 5 ataques Beleza Vou usar o Z Não A Big Maw cancelou meu Z Caraca, velho Ai, ai, ai Mano Tô enxergando mais nada aqui Nesse devoeiro Cadê o boss aqui Que eu lutou Ai, ele cancelou de novo Não, não, não Que que é isso, Big Maw A Big Maw aqui, velho Tá vendo minhas habilidades voltando E tá falando assim Eu vou atirar bem na hora Que voltar aqui É, mas rapaz É tanto dano Que já foi a farmada final Mano, a Venom era a fruta perfeita Eu vou ter que pegar outra, né? Não vai ter jeito Aqui, passou 100 levels E a fruta do mamutão Essa é boa demais Porque na forma lá Doidona Ela fica com o clique E também, a sua forma É tipo, ilimitada, cara Dá pra usar infinitamente E eu nem macerizo essa fruta É 300 maestria É rapidão, rapaz Já toma aí as chifradas Ó, tem até o C A trituração colossal O nome desse ataque Esse ataque é um nome de respeito, hein? E quando eu voltar Provavelmente já vou ter o 300 maestria Vai ser rapidão Vai, peraí Que eu não vou farmar nada, galera Eu acho que spawnou o cálice do Ripindra O difícil é ficar pegando esses baús Que, meu filho, velho Tem muito baú E achar o cálice aqui No meio desses É complicado demais Eu já peguei baú aqui, ó Tô pegando até os mesmos aqui, ó Já tô ficando maluco Tá, deixa eu ver nesse lugar aqui em cima Que pode dizer que tenha nesse baú, né? Beleza Pega aqui, ó Do diamante Opa! Peguei, velho O cálice do Ripindra Imagina drupar mini ouro Essa espada é tão rara, mano Que eu tenho toda hora medo, galera De quando eu vou pegar todas as espadas Essa daqui Ser a única que vai sobrar Ela é tão rara Que me faz até desistir, mano Desses desafios de espada Sério Porque leva dias Fora que escala esse aqui É extremamente raro, né, mano? A gente mesmo derrotando, ó O Ripindra várias e várias vezes A chance dele dropar é tipo Acho que de 2 a 5% Então aqui A gente não pega nem lascando, ó Não peguei de novo, ó E o da hora de derrotar aqui o Ripindra É que a gente pode acessar Todos os portais Que tiver no jogo, ó Eu tô com a forma também Do mamutão liberada E esse clique aqui Agora, meu amigo Agora o negócio ficou aqui, ó Super imposo Que eu consigo Pra rapidão E passar por cima de tudo, cara Não adianta Ai, pera aí Que eu pulei E a gente tem esse pulo do dano, né, velho Que é muito bom A gente pula e dá dano, cara Literalmente A mamute Tudo que fizer Vai dar dano, ó E essa é uma das melhores habilidades Esse Z, velho É roubadíssimo Tem esses cozinheiros Que usam a Flame E é difícil demais Opa neles Eu tô quase o level máximo Falta só 250 levels Cara, e a próxima fruta É a Shadow Falta só mais duas E a gente terminar De masterizar todas Do jogo, ó E a Shadow É boas asas Essa daqui Eu também não masterizei E eu vou ter a maioria Dos ataques aí Pra pegar, cara Pode apostar Aqui Eu tenho três ataques, mano Mas o melhor mesmo É o Vzão ali Porque com essa barra mais cheia Mais dano ele dá E a gente cria aquela Novem, mano De corvo Muito doida E esse Z é um dos ataques supremos Da Shadow Eu não sei o que acontece Que é, tipo Impossível de acertar Uma pessoa nele Eu tô upando bastante Eu já eberei o Vzão, mano O medidor sombrio ali E, cara É muito forte Porque comando com essa habilidade A gente estuda todos os NPCs E eles nem conseguem atacar, velho Então é bom demais O ruim é quando acaba Essa habilidade Mas voltou já, velho Ó, tá no máximo O meu Vzão Beleza Eu preciso esperar mais dois spawnarem E essa fruta é mó boa, cara Ó, a gente usa isso Depois o X, velho E o nosso medidor sombrio Já volta quase pro máximo de novo E, cara A gente derrota todos os NPCs praticamente Ai, eu derrotei de novo Só botar esse NPC aqui Rapaz Eu já tô upando há muito tempo Mas vou pegar outra fruta Na penúltima ilha Qual que vai ser a fruta, mano? O My Kitty sonhou a Dragon As duas mais fortes do Bloxpress futuramente Ai, cara Vem aqui do Sony É um fã Rapaz Essa é a braba, velho Tá com 400 de maestria Já tem tudo aqui nela Eu já tive até um moduzão E, mano, a gente termina qualquer NPC Nenhum aqui consegue clicar Perante a nossa força lendária Aqui, velho A gente solta essas garradas muito doidas E já upa E eu tô na última ilha Só que level 2500, galera Sobrou também a Dragon Então eu provavelmente vou pegar ela E fazer a farmada final Porque, mano A gente tem todas as míticas do jogo Vamos masterizar, então Aí, agora só acabar com esses minhão da ilha Essa ilha é muito pequenininha, cara Olha o tamanho daqui de Sony Essa daqui também vai a mimir, cara Olha só o poder Já toma, cara Tô acertando o boneco atrás da parede, velho Essa fruta suprema Não tem jeito Tá, bora comer a Dragon E, gente O que que tá acontecendo com essa Dragon aqui Que ela ficou cinza? Ai, cara Chegou a atualização aí, velho Na moral, velho Ela ficou toda cinzona Essa fruta ainda tá com o meu De dor de fúria bugado, mano Aqui, a Tchessune tá misturando com ela E tá mó bizarro Pra eu conseguir a forma É 350 de level Nossa, mano Essa forma é muito boa E eu vou sair aqui da jaula Virei aqui o dragãozão Olha o tamanho disso Sai daqui, árvore A árvore tá no caminho aqui Que a gente já explode ela É, rapaz Agora essa é a forma suprema, velho Não tem como É muito dano A gente consegue reunir até mesmo Várias explosãozona Nessa forma A gente fica com Basicamente 85% a mais de defesa Do que o normal Nós ficamos imorríveis, velho Não dá, galera Pra conseguir dar dano direito Numa Dragon Transformada Mas ainda eu tô na última missão, hein, mano Essa é a farmada final Cadê aquele Minion? Volta aqui, velho Oita que ele tá voando E eu vou soltar a última habilidade A onda de calor Finalmente, galera Chegamos no level final 2550 E agora, mano A gente tá no máximo Com todas as frutas míticas E agora, mano